O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este trecho destaca a ideia de que Deus é um pastor amoroso que guia, protege, cuida e mostra sua bondade e misericórdia constantemente em nossas vidas. Espero que isso seja útil para o que você precisa. No contexto maior do Salmo 20 e 13, o Salmo começa com a afirmação de que o Senhor é o pastor do salmista, e como tal, nada lhe faltará. O texto explora a ideia de Deus conduzindo o salmista por pastos verdejantes e águas tranquilas, representando provisão e descanso. Mesmo em tempos de adversidade, o salmista não teme porque confia na presença protetora de Deus. O trecho enfatiza a presença constante de Deus, sua bondade e misericórdia ao longo da vida e a promessa de habitar na casa do Senhor eternamente. Assim, o contexto do Salmo 23 é uma expressão profunda de confiança, gratidão e reverência a Deus como provedor e pastor, destacando a constante bondade e misericórdia divinas na jornada da vida. Agora quero que vocês se inscrevam aqui no canal. A palavra de Deus diz, ajude a gente a alcançar mais vidas, Deus abençoe.